Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos complementar uma reportagem iniciada utilizando o Estado de São Paulo, da segunda-feira, 31 de maio, edição 46.612, onde, na página A9, portanto, no setor internacional, nós repercutimos mais uma notícia sobre a República Popular da China. Isto mesmo, dentro daquele contexto do articulista do The Washington Post, o Farid Zakaria, que é frequente aqui no nosso canal. A notícia tem o seguinte título, a China não parece disposta a parar de marcar gols contra, onde nós vimos que a China é cada vez mais agressiva no contexto internacional, enquanto uma potência econômica querendo dar as cartas na geopolítica mundial. Agressividade. A atual política externa chinesa é muito distante da paciente e moderada estratégia de longo prazo adotada durante a era Deng Xiaoping e mesmo depois. Se vocês quiserem acompanhar, saber um pouco mais do que foi a era Deng Xiaoping, ele que sucedeu a Mao Tse Tung e que governou a China com grandes reformas que hoje resultaram do desenvolvimento da superpotência chinesa de 1979 até 1997, nós temos na playlist Conversas, onde nós apresentamos as principais mudanças feitas pelo governo Deng Xiaoping. Outro sim, nós temos uma playlist com quase 150 programas para que você conheça a China em detalhes. Naquela época, o objetivo central era garantir que a meteórica ascensão econômica do país não causasse ressentimento e servisse de contraponto com as outras nações. O assessor Zheng Bijan do presidente Hu Jintao cunhou o termo ascensão pacífica para descrever as aspirações e a estratégia da China. Agora, os diplomatas chineses apoiam o conflito e atiram insultos segundo uma diplomacia chamada de guerreiro lobo. Isto mesmo. Depois que as reformas do Deng tornaram a China a potência que é hoje, a China começou, então, a querer ter escala global em todos os locais da Terra. Por isso, uma estratégia chamada guerreiro lobo. A China é um grande predador e nós temos, é claro, que tomar muito cuidado com essa situação. O que impressiona a respeito da estratégia da China é que ela produziu uma série de objetivos próprios, levando países a adotar as próprias políticas que Pequim, por muito tempo, tentou frear. Houve também sérias consequências para a sua imagem global, diminuindo em grande parte o seu soft power. As posições negativas em relação à China entre os americanos cresceram de 47% em 2017 para espantosos 73% em 2020. Claro que isto coincide com o período do governo Donald Trump que elegeu a China como um grande inimigo norte-americano para estimular o nacionalismo e ganhar politicamente com isso. Na prática, Trump fez poucas coisas para recolocar os Estados Unidos com uma superpotência global e a China assumiu o seu lugar. Se pensarmos que se trata de um fenômeno americano, aqui estão os números para alguns outros países. Como, por exemplo, no Canadá, em que se passou de 40% para 73% dos habitantes desconfiados em relação à política chinesa. De 37% para 74% na Grã-Bretanha. De 32% para 81% na Austrália, seu ex-grande aliado. De 61% para 75% na Coreia do Sul e de 49% para 85% na Suécia. Portanto, a China é hoje considerado o país mais mal visto do mundo. É o grande vilão. Mas é assim mesmo. Toda superpotência incomoda. E como próprio dizem os chineses, o prego mais alto é o que leva à primeira martelada. Se existe um único tema no plano internacional nos dias de hoje, é o aumento da hostilidade pública em relação à China. A incompetência não é nossa. O problema é a China. O presidente Xi Jinping transformou a estratégia da China interna e externamente. Ele consolidou o poder do partido e o seu próprio. Reafirmou o controle do partido sobre a política econômica nos últimos meses, fixando freios nas áreas mais inovadoras da tecnologia chinesa, o setor tecnológico e benefícios abundantes em um dos mais improdutivos. e adotou uma política externa combativa, imprevisível e frequentemente emocional. Em alguns momentos, mostrando que a China pode invadir Taiwan, enfrentará os Estados Unidos no mar da China meridional. Quando os Estados Unidos começaram a espionar a Manchúria, a China lançou mísseis contra os aviões espiões, mostrando, então, a reação típica do ocidental. E o ocidental agora tem dificuldade de reagir contra um país que é completamente oposto, que prega o oposto do ocidente. Ao fazer isso, ele desmantelou a reputação conquistada a duras penas pela China de participante inteligente, estável e produtivo do cenário mundial. Tudo isso faz lembrar de outro período de política centralizada e de uma agressiva política externa, a da era Mao Tse-Tung, que foi de 1949 a 1976. Há quem chame Deng, perdão, Xi Jinping, de um novo Mao Tse-Tung. Ele teria controle absoluto sobre o Partido Comunista da China, seria adorado, idolatrado, um grande ditador, na verdade. Que, aliás, não acabou muito bem para a China, já que nós tivemos a Revolução Cultural, um momento muito difícil, a China teve problemas muito sérios na Era Mao, mas, como a gente sempre fala aqui, se a China é o que é hoje, os avanços que ela adquiriu é graças às bases do socialismo implantadas pelo governo do Mao Tse-Tung. Então, também não podemos ser aí tão incisivos e contrários ao governo do Mao. Repito, nós sabemos quem foi Mao Tse-Tung, todos os seus problemas, os seus defeitos, mas, precisamos ressaltar aquilo que ele fez para a China. Bem, mas nós estamos nos despedindo desta edição, esta que é a derradeira de um artigo extremamente importante do sempre querido Farid Zacaria. Um grande abraço, fiquem bem, eu os vejo oportunamente. Tchau, pessoal.